Olá pessoal, esse aqui então é um vídeo de gameplay para o sétimo campeonato da comunidade MSX Brasil Oficial Então o jogo de hoje é o Bean Rider da IntelliActivision Então é um jogo de 83, então época de Shmup em arcade ainda, videogame bem popular Mas esse jogo ele é um pouquinho diferente, ele não aposta na vertente de um jogo como Gradius, Twinbee, Alestos, Anak Então ele é um jogo que ele começa sendo um pouco ativa da proposta Porque ao invés de ter uma movimentação livre, você só pode andar na horizontal como Space Invaders Só que limitado nessas barras do grid que estão vindo aqui na direção à terra Então esse aqui é o Bean, a linha que você pode seguir Então tanto os inimigos quanto os tiros, tudo vem nessa área Então o que talvez diferencie um pouquinho mais dos outros jogos É que ele, ao invés de ter vários inimigos que você pode destruir Com muita oportunidade de pontuação, você só tem obtido o princípio Destruir alguns inimigos básicos, que são descovoadores, que aparecem na fase Normalmente 15 por fase, que leva acesso ao chefão E à medida que você vai avançando, vão adicionando novos obstáculos Só que são obstáculos que você não consegue destruir Ao contrário então de um jogo normal em que a maior parte das coisas na tela são destrutíveis Talvez um inimigo você consiga evitar aquele ataque em você, mas você não consegue destruir A ponto de ganhar um placar maior por causa daquilo Alguns podem ser destruídos usando um míssil, então o jogo tem dois tiros Uma arma comum, um laser, que você pode destruir as naves normais E um míssil de fótons, que você pode usar para destruir asteroides ou inimigos mais potentes Inclusive o chefão final A pontuação do jogo, ela é bastante simplificada Então só tem quatro coisas que você pode destruir e ganhar ponto A primeira coisa são os inimigos normais Então você consegue destruir as naves brancas que te dão acesso ao chefão Então te dão uma merreca de pontos A segunda coisa que você pode destruir é o próprio chefão, claro Então esse chefão vai te dar um ponto razoável E a terceira coisa que você pode destruir é uma nave que parece um, tipo um olho amarelo Então essa nave, ela te dá bastante ponto Então dá 300 pontos, 280, dependendo da situação Então é a maior chance de placar que você tem no jogo E a segunda chance de você fazer um placar grande É você, quando destrói o chefão final, o descovador grande que aparece no fim da tela Você ganha um bônus por cada vida que você tem acumulada Então uma estratégia para você pontuar no começo é você acumular o maior número de vidas Às vezes aparecem os montes durante o jogo, então não é por pontuação Aparece um item amarelo especial, você pega ele, a vida é tua Então se você, quanto mais vidas você tem, mais pontos você ganha no final Então vamos dar uma jogada nele aqui Então a primeira diferença que tem nesse jogo aqui, que dá para ver na tela É que ele pergunta jogadores de 1 a 4 Então você pensava, apertar isso, botão de tiro para começar E não, não vai, você tem que apertar a tecla 1 Então vamos lá, apertar a tecla 1 aqui Aí eu pergunto qual o nível que eu quero começar Então eu vou começar aqui o nível 1 Então tá Eu tive que apertar para cima para passar na tela Então para cima é o segundo tiro, o tiro de fótons E esse aqui é o tiro normal Então jogo bem simples Eu, cada vez que eu dou um toque para o lado Eu troco de bingo para andar Opa, vem uma vida aqui Então esse aqui é importante pegar no começo No começo o jogo é bem calmo, tranquilo E à medida que vai avançando ele dá uma dificultada Mas nada demais por enquanto Então acho que vou parar de falar um pouco aqui para me concentrar Então você vê que já apareceu duas vidas na primeira fase Até vou dar uma enrolada aqui Porque já consegui aparecer, ó Três vidas Então isso daqui me dá um pontinho maior Então tá, por enquanto essa fase não aparece nenhum inimigo a mais Então a hora que eu destruir esse último inimigo aqui Vou ter acesso ao chefão E a hora que aparece o chefão Pode aparecer uns inimigos verdes na tela Que desgrudam no bin que eu estou Não apareceu nada Só dou tiro de fótons Destruir o chefão 330 pontos E cada vida que eu tenho me dá um bônus maior Então 1650 total agora De volta Aperta espaço não adianta Tem que apertar para cima Que eu tiro de fótons E você vê que tem do lado 15 ali O 15 é o número de inimigos que eu tenho para destruir E aquelas bombas do lado É o meu míssel de fótons Então eu tenho 3 E não é 3 por vida É 3 por setor Então se eu gastar 1 e morrer Eu continuo tendo 1 a menos do que o normal Então tem que tomar cuidado Aqui já aparece nessa fase Os meteoros Eu não destruo ele com o meu tiro Mas eu destruo com o canhão de fótons Então já tem uma estratégia para você usar Ou você guarda o teu míssil para usar no chefão no final Ou você usa ele em uma emergência Como as vezes você vai chegar em uma situação Que está cheio de inimigo E você tem um desses inimigos Que está no teu caminho Que você não consegue destruir Aí você pode usar o teu torpedo O teu míssil E você passa por ele Então é uma estratégia Para você evitar de perder uma vida Mas claro Você vai perder o teu bônus Mas as vezes é melhor Perder uma vida Perder um míssil na fase E diminuir a chance De ter o teu bônus no final Do que você perder uma vida Que pode ser bem útil Da para frente Então por enquanto O jogo está calmo Quando chega na fase 15 16 É bem mais complicado Então tá Uma estratégia que eu faço Normalmente eu vejo Que o inimigo Ele sempre vem De um lado da terra Então se ele vem desse lado Do lado esquerdo Se ficar nessa faixinha do meio Aqui Eu consigo bastante Você veja que eu estou fazendo Os bichos aqui no meio Grudar No bim que eu estou Então essa é uma estratégia Para que a hora Que todas as vezes aparecerem Aí eu posso usar Meu torpedo Porque se usar isso Muito rápido Pode ser que eu acabe Acertando Esse inimigo verde E não O chefão Que é o primeiro aponto Aqui vocês estão vendo Que o jogo não vai para frente Então se tem uma coisa Que vem do arcade Tipo assim O cara quer passar Do banheiro Precisa tomar um copo d'água Então ele deixava a máquina Nesse ponto aqui parado Para poder continuar fazendo O score dele mais tarde Então Continua a fase aqui Então tá Tá com 3.500 pontos Pacazinho Meia boca Quase ali Que eu levei Um meteor na cara Mais uma vida Aqui tem que tomar cuidado Nesse jogo Porque a vida Ela aparece Assim Nesse meu grid E Ela Pode ser coletada Mas se eu Deu um tiro nela Eu destruo a vida E o pior Além de destruir a vida E eu não poder pegar mais Essa vida vai ficar Como um obstáculo Então eu posso morrer ainda Se eu Destruir a vida Então é uma boa ideia Fazer isso Tanto porque eu perco A oportunidade De ter uma vida Para usar lá para frente E de ganhar um bônus maior E ainda posso perder Uma vida Que eu estou Jogando Destruir o descovador final 4.700 pontos Vamos ver aqui já Olha só Quase 6.000 Uma coisa que eu Percebi Quando eu estava jogando A primeira vez Que eu estava tentando Para esse campeonato Usar o Open Usar o WebMSX Que é prático Ó Esse igual O olho amarelo Escapou Esse daí Dá 300 pontos Então vale a pena Acertar ele Olha só 280 ali Depende da posição Que você acerta Você pode pontuar mais A velocidade Que está passando Então continuando A história Que eu estava contando Ah Perdi uma vida Droga O inimigo acertou O inimigo acertou um tiro Ali Eu não pude pegar Então eu estava falando Do emulador Então eu estava usando O primeiro O WebMSX Para jogar Então o WebMSX Tem um problema Ele é Web Está rodando O navegador Então ele funciona Legal Quebra um galho É conveniente Mas eu achei Que dá muito lag Então passei Para o OpenMSX Que é bem conhecido Para ser bastante Preciso Então por mais Que eu tenha um pouco Do lag Do monitor E do teclado Eu senti Que o jogo É bem melhor Então a primeira vez Que eu joguei nele Eu passei Quatro fases a mais Do que eu passava Normalmente Com o WebMSX Então eu estava Fase 13 Com o WebMSX E com o OpenMSX Eu fui até a fase 17 Então isso que eu fiz Agora Passando no meio De três tiros Eu não consigo Fazer no WebMSX Olha só Mais 420 pontos 7600 Então Não claro Que o WebMSX Seja ruim Por causa disso Mas o timing Dele não é tão bom Quanto o OpenMSX Que é um binário Real que rola No computador Mas claro Para você mostrar Para o teu amigo Um joguinho Do MSX É bem prático Você roda o WebMSX Baixa um DSK Um .rom E sai rodando Ele em questão De segundos Não precisa instalar nada Então é bem prático Para usar Até para tirar screenshot É legal o WebMSX Porque ele Não aplica filtro nenhum Então aqui eu estou rodando Do OpenMSX Claro coloquei o filtro De scanline Mas ele sempre vai ter Um filtro de scaling Neio Então eu não consigo tirar Uma imagem Exatamente como era No MSX Agora no WebMSX Eu consigo Então cada emulador Com suas forças Claro A pergunta é Por que eu estou jogando Isso no emulador E não no MSX Real Porque Não sei se vai aparecer Direito Mas ali atrás Tem um MSX De verdade É que eu estou Sem o SDMapper Daí eu não consigo Rodar o jogo Porque eu não tenho O cartucho dele Então vou até Matar mais uns pontinhos Aqui Então tá Faltam dois inimigos Para passar da fase Você vê Na vizinha branca Dá 60 pontos Pô Miséria Perdi uma vida Então o cara Na vizinha branca Dá 60 pontos Poxa Não é nada Mas agora O bônus no final Quando mata o chefão E Cada vida ali Nossa Isso te dá Boto pra caramba Então tem que Cuidar das vidas Não como eu estou fazendo Agora Falando Que nem uma matraca Aqui Enquanto joga E pronto Vou ficar aqui Tá vendo que eu fico Aqui esperando Passar Um Dois Tá Agora posso soltar Eu espero um pouco Por causa que Aparecer esses verdinhos Porque o verdinho É o que vai Travar O meu bin Então Aquilo ali Pode ser que eu Dê o tiro E entre um raio De um verdinho Na frente E ele trave ali Então uma outra coisa Pode fazer também Que eu raramente faço Mas que talvez ajude É você não é que Se eu solto o tiro Do teu canhão Você mover pro lado Já Pra que os verdinhos Vão pro bim Que você está Não onde está passando O teu canhão Tá Vamos lá Mais uma fase 12 mil pontos Você começa a ver Que é mais complicado Já parece mais meteoros Os verdinhos Aparecem nessa fase normal Mais uma vida E Ó Ele fica nesses dois Então se eu fico No lugar que ele está Eu consigo acertar Com uma certa facilidade Ó O olho 320 pontos Então você vê ali É a melhor chance De pontuar Fora o chefão Uau Dei um toque a mais Do que eu devia Acontece Então estamos no setor 6 Tem ainda 8 inimigos Para passar Essa é uma pontuação Meia boca Essa Mas está valendo O objetivo é mais Falar um pouquinho Do jogo Mostrar para quem não conhece O jogo do MSX Na verdade Esse jogo aqui é de Atari Ele é do fliperama Da Activision E Para o Atari Eu acho que o jogo Deve ser até mais legal Que o do MSX Não porque o Atari É melhor Mas porque ele Leva o Atari Aos limites No MSX É um jogo Meio normal Então Depois de jogar Um Gradius Twinbee Zanac O Bin Hydre Ele é legalzinho Mas não mais do que isso Então até o jogo Não tem música Tem poucos efeitos sonoros Mas É divertidinho Dá para quebrar um galho Pô E o safado Passou De um bin Para o outro Mas pulou Que eu estava Ó Quase que escapou Então você vê Que eu acertei o verdinho E daí eu perdi Meu missile Em vez do que o chefão Acertou o verdinho Que não dá ponto nenhum Esse que é o pior Desse jogo Tem tanto inimigo Tem tanta coisa Que se podia Nossa Fazer um ponto pra caramba E você chega ali E o jogo É 60 pontinhos Por cada nave Dá nada Você até vir Você pega E não te dá nada De ponta agora Só quando realmente Você Destrói o chefão Ui, daí errei Ui, veio o tio Na minha direção Uma coisa Uma coisa que eu Costumo fazer É não Não ficar muito Não costumar Ficar no bin Que está o inimigo Branco Por causa Que ele está muito perto Porque senão Ele costuma dar tiro E não tem muito tempo De reação Então por mais Que ele consiga Passar no meio De dois tiros É o risco Do caramba E quando esse jogo Vida é ponto Não dá pra brincar Vamos lá Oi Aí agora Viu o chefão Ele fica trocando De bin E daí você Não pode ficar No bin Que ele está Então ele dá um pulo Quica E passa Para o próximo O que eu tenho Sempre feito nele É evitar de fugir Na direção Que ele está Ainda Fugir para a direção Contrária Então eu vou Pro lado oposto Aonde ele está Chegando E uma hora Eu tento passar Não esperar muito tempo Por causa que Normalmente Eu perdi a vida Normalmente esperar muito tempo Acaba sendo perigoso Porque Às vezes vem um meteoro Uma coisa que se não destrói E aí Fica complicado E fugir Que nem agora Estava no canto Travado ali Veio o verdinho Foi fugido Dele E o tiro De inimigo Normal E matou Então às vezes Tem que tomar cuidado Para não ficar Completamente bloqueado Na verdade Esses três bins Aqui no centro São os melhores Para ficar Porque te dá Uma chance De destruir inimigo E que ainda tem Um lugar Para fugir Na emergência Oi Que foi perigoso Isso Faltam três naves Mais um pouquinho Consigo passar Uma Vou esperar um pouquinho Para passar Esse Bicho verde Aqui Porque ele É complicado Para ele matar Ele não aparece No chefão Mas se ele está Na tela Enquanto o chefão Está vindo Ele fica Isso é incômodo Vai Lá vem o chefão Ufa 20 mil Setor 9 Está Está fraco Pensei para a direita Vi o inimigo verde Pulando E quando pensei Para a esquerda Atrás demais Acontece Sai de mim Toma a vida Toma a vida Não deu tempo Tcha 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 Tchau, tchau. Falta dois. Isso aqui é a parte chata do jogo, porque o teu tiro tem um alcance muito limitado, então por mais que você estivesse acertando o inimigo longe, ele não pega. Ah, pronto. Perdi os três mísseis, destruí três inimigos e ganhei zero pontos com isso. Uma coisa fabulosa desse jogo. Podia pelo menos dar uns cinquenta pontos ali, alguma coisa, pra você não ficar com tanta raiva do jogo. Oh, bom. Ganhei uma vida e perdi uma vida. Foi no zero a zero no final. Ó, esse inimigo azul que apareceu ali agora é novo nessa fase. Ele faz o que? Ele pega, ele inventa a direção e se você acerta ele, você não destrói, mas você consegue expulsar ele da tela. Mas se você não atira nele, ele vai fazer uma coisa muito chata, que é ficar na tela, na parte de baixo, por um tempo até sumir. Então, às vezes, se você tá na região que você tá, é bom dar um tiro nele pra que ele saia, mas não é o inimigo que você, ó, tipo assim, ele vai embora. Mas se não fizer nada, ele vai ficar um tempo embaixo da tela e depois ele some. Então, se ele aparecer no canto, assim, eu não dou muita bola, ó, deixa eu deixar ele aqui um pouquinho. Opa, pareceu dois ainda, miserável. Então, vê, ele fica um tempo e depois desaparece. Então, ele não vai te matar obrigatoriamente, mas se você for no bin que ele tá, aí você perde a vida. Ô, os três ali. Então tá, setor onze já. Então, você vê, ó, parei de destruir o descovador aí no final. Poxa, não dá mais nada de ponto. Então, tô quase chegando em um número de fases que eu fiz muito mais ponto antes. Então, essa coisa é meio chata. O jogo, ele tem um placar bem limitado. Ainda apareceu ali no inimigo azul. Mais uma vida, pelo menos. Ui, que quase perdi uma vida ali. Oh, sacanagem. Inimigo atirou e tinha o verdinho lá. Então, ou era um ou era o outro. Vinte e cinco mil pontos. É, tá lindo. Pô, aí é sacanagem. Minha sorte que não veio nada. Se aparecesse um desses inimigos indestrutíveis, eu ia ter que gastar um míssil ali. Porque, para aparecer o azulzinho dos dois lados da nave, é sacanagem. Então tá, fase chefão. Ah, não acredito. Ainda sobrou um míssil. Setor doze. Então, se eu tivesse feito uns bônus a mais, eu tranquilamente estaria já com uns trinta mil pontos. É grande coisa, mas se eu é melhor já. Ui, é vida. Já ajuda para tentar chegar mais longe. Se destruir um chefão, ganha uns pontos a mais, ó. Se engraçaram, no começo do jogo ele aparece bem mais vidas. Olha, eu falando aqui, parece mais uma de graça. E esse inimigo vermelho é engraçado, porque ele troca de beam às vezes. Aê! Você dá uma pontuação boa. Seiscentos e sessenta. Olha só, tem quase trinta mil. Setor treze, tá razoável. Vamos ver, a primeira vez que eu joguei no OpenMSX, eu consegui chegar no setor dezessete. Ah, miserável. Deve ter usado o míssil ali. Reagi mal, porque eu achei que ia dar tempo do azulzinho sair, mas não tinha sido o tempo bastante. Mais uma vida. Então, pelo menos dá para recuperar um pouco do prejuízo. Tem uma coisa que eu evito de fazer nesse jogo, é ir atrás dos inimigos, eu deixo que eles vêm para o meu lado. Ah, não deu tempo. Tinha o tiro do inimigo na esquerda, eu não fui. Mas teria dado tempo de ir para lá, sim. Oh, meleca. Oh, trinta mil pontos já. Não está tão ruim assim. Mas não devo chegar no estágio 15. Só se der muita sorte agora. Não vou poder errar muito. Oh, só alegria. Ah, além de não destruir inimigo para ganhar ponto, eu não consegui acertar o inimigo destrutivo. Fantástico. Pô, achei que eu consegui mostrar pelo menos o tijolinho. Que o inimigo vai se passar na próxima fase. Olha. Olha o tijolinho. Esse tijolinho é meio sacana, porque ele... Se você acerta nele, ele troca de cor e desce reto até você. Então você tem que sair dele. Veio um tiro, não tinha nada para fazer para ele. E se você não destrói o tijolinho, ele uma hora vai descer pelo bin até o fim da tela e vai, quando chegar no fundo da tela, ele vai vir na horizontal na tua direção. Então, tipo assim... É, é um inimigo bem sacana. Aliás, ficou muita coisa nesse jogo. Olha, veio o tijolinho. Então, seu assédio trocou de cor. Não aconteceu de pegar um tijolinho que eu deixei passar. Mas... Olha. Fui fazer a graça de mostrar o tijolinho. Levei um tijolaço na cara. Olha. Não deu. Se eu já destruí o chefão, ganhava umas merrecas de ponto a mais. Fica mais perto, fazer uns 40 mil. Mas não vai dar para chegar nisso. O pessoal no campeonato está fazendo 51, 52 mil. Não chego nem perto disso. E o pior é que... Às vezes é uma questão de sorte. Você conseguir engatar uma sequência. De você destruir várias vezes o chefão com bastante vida. Que você ganha mais ponto. Então, acho que a maior estratégia para ganhar ponto nesse jogo é você ter vida o suficiente para... E você acertar sempre o chefão. Daí você ganha bastante bônus. E com certeza, se eu não fazer esse tipo de erro, ajuda muito. 37 mil? Ah, onde é que está indo? Achei que eu não conseguia nem chegar nessa fase direito. Errei o tijolinho e fui polado antes. Ah, que miserável. Falta um. Ó, o Tijuri vim para o lado, viu só? 38 mil? Uuuuh. 38 mil? 400 mil? Não vai dar 40 mil, provavelmente. Mas, ó. Setor 16 já. Tá de respeito. O pessoal tem chego o setor 18 no campeonato. Ó, esse inimigo vê amarelinho. Parece ser novo. Ele atrai a nave. Então, eu tenho que estar segurando... Oh, oh, oh. Para a direção oposta. Ele está me puxando. Para que não vá na direção dele. Bom, game over. 38 mil e 800 pontos. Acho que está um bom placar já. Então, esse aqui é o gameplay do Bean Rider Pro 7. Um campeonato de MSX, da MSX Brasil Oficial. Então, está aí 38 mil. Não chega nem perto do pódio. Mas, é legal o joguinho para se divertir um pouco a galera. Não vou jogar aí de volta, provavelmente, depois de acabar o campeonato. Mas, pelo menos, é para se divertir agora. Um abraço aí, pessoal. Um abraço aí.